Oi miga sua louca e oi migo seu louco, hoje eu tô aqui pra falar sobre a série 13 Reasons Why Antes de começar a falar sobre essa série maravilhosa, eu quero pedir pra todos vocês se inscreverem no canal É só descer aqui embaixo e clicar no botãozinho inscrever-se, ativa o sininho pra sempre receber notificações do canal Não deixa de curtir o vídeo que me ajuda super e comenta aí que eu respondo sempre Bom, 13 Reasons Why é uma série que eu vou explicar, né, resumidamente pra vocês sobre o que se trata Depois eu vou dar minha opinião e lá pro final eu aviso a parte que eu vou falar alguns spoilers e tal Essa série conta a história de uma personagem, a Hannah Baker, que é uma garota que resolve tirar a sua própria vida Ela resolve se suicidar Settle in, because I'm about to tell you the story of my life More specifically why my life ended Aí antes dela se matar, ela grava 13 fitas contando o motivo, os motivos, dela ter tirado a própria vida E ela dá pra esses amigos, né, amigos que estão na fita Então cada fita é sobre uma pessoa, tipo, tal pessoa fez isso E daí ela deixa essas fitas pra essas pessoas E daí tem o outro personagem lá, o Clay Que ele fica escutando essas fitas, então como tem 13 fitas e tem 13 episódios, cada dia ele escuta uma E daí vai mostrando as cenas pra gente ir entendendo o que foi acontecendo com essa menina É uma série, assim, muito séria, né, porque trata sobre o bullying Essas séries passam no colegial, então todos eles são estudantes do colegial E vários garotos ficam fazendo brincadeiras idiotas com essa garota E várias outras coisas mais sérias E daí ela vai, né, engolindo isso e chega uma hora que a pessoa não aguenta mais Isso é real, sabe, gente? Isso pode acontecer Muitos jovens ou passaram pela cabeça de se suicidar Ou, né, tiraram a própria vida real Então é uma série muito real, muito, assim, que te faz pensar Bom, agora eu vou dar a minha opinião sobre a série Ela começa mostrando a história dessa garota, né, que mostra, assim, o primeiro beijo dela E uma palhaçada que um dos garotos faz Então vai, né, irritando a menina, vai deixando ela magoada E daí vai começando a sofrer outros bullying e tal Cada episódio é sobre um personagem que fez algo pra essa menina Ali no meio da temporada fica um pouquinho parado Porque começa a tratar de uns personagens mais desconhecidinhos Mas que fez algo pra ela Mas não é tão sério assim Então o começo da temporada é melhor Que fala sobre personagens mais importantes E o final da temporada é muito boa Que daí vai falar sobre outros personagens muito importantes Então o meio ali é meio... Ok, é gostoso de assistir Porque eu amei a personagem da Rena, do Clay Eu me apaixonei pelos personagens real, sério Então é gostoso de assistir Mas sobre episódios bons, são os primeiros e os últimos Então no começo mostra a história da menina, né, e tal E vai mostrando esses personagens babacas Que fazem merda pra ela Lá no final, no nono episódio Eu comecei a chorar a partir do nono episódio Que vai mostrando coisas muito sérias Eu não vou contar ainda pra não falar spoiler Mas vai mostrando coisas muito sérias E coisa que a gente fica pensando Meu Deus, essa menina sofreu isso Sério, sério mesmo E eu vi algumas pessoas na internet falando que Meu Deus, ai, que besteira Ela não... isso não é bullying Que o que ela passava não é tão sério E que, ai, não tinha um porquê ela tirar a vida dela Que tem personagens, até na própria série Que sofreram mais do que ela e tal Mas, gente, eu acho que isso é sério sim A menina, pra começar a conversa, ela tinha 17 anos E, tipo, os caras ficavam falando que ela era fácil Que ela era vagabunda e que não sei o que lá Então, isso, pra uma garota de 17 anos Que tá no colegial, sabe A menina nunca tinha beijado Foi beijar e começou a ter, né Os desgostos da vida Então, é algo que, assim A menina era frágil, a gente conseguia perceber Não era aquela menina vida louca Que poderia sair por aí Tipo, foda-se Ai, você me chamou de vagabunda? E daí? Ela não conversa com ninguém Ela não tem amigos pra conversar Aí, a partir do nono episódio, né Começa ali, as fitas estão acabando E daí a gente começa a descobrir coisas mais graves, né Porque a última coisa que acontece com essa menina Da fita 12 A última coisa que acontece com ela É algo, assim, que eu entendo Por que essa menina quis se matar E não achou outra saída, sabe Claro que sempre tem outra saída Claro que sempre você pode conversar com alguém e se abrir Mas essa garota não achou ninguém pra ela se abrir, né Nem a própria mãe dela A mãe dela tava preocupada demais com a falta de dinheiro lá E ela ficou se sentindo como se ela fosse um problema Pras pessoas que estavam em volta dela Mas eu recomendo muito que você assista Não deixe de ver Tem na Netflix Bom, agora eu vou falar a parte com spoiler Então se você ainda não assistiu E não gosta de saber spoilers Foge do vídeo E daí vamos lá Pra quem já assistiu a série Quer saber um pouco mais da minha opinião Bom Uma das coisas que eu fiquei muito triste, né E foi um dos pontos fracos da série que eu percebi Foi o fato dos personagens terem comentado Como ela morreu A forma que ela tirou a vida E não ter mostrado ainda Acho que foi lá pro episódio 7, 8 Não, acho que foi 6 ou 7 Por aí A mãe do Clay falou Ai, ela se cortou na banheira E sangrou até a morte E a gente ficava imaginando Como essa menina se matou Então a parte que a mulher só fala Da boca pra fora Como ela se matou Já quebrou aquele clima Que a gente ficava pensando Meu, ela deu um tiro Ela se matou como? Ela se jogou da onde? Sabe? A gente ficava imaginando Outra coisa é o ocorrido do episódio 9 No qual o Bryce estupra a Jessica A Jess, né E gente, eu fiquei muito chocada Tipo, gente, que menino ridículo A partir desse episódio Eu comecei a ter um nojo desse cara Um nojo Porque eu não percebi o quão nojento ele era, sabe Eu comecei a perceber do episódio 9 mesmo Até então eu tinha raiva do Justin Tipo, ai, tirou foto da menina no escorregador E espalhou pra escola E fingindo que transou com ela Que babaca Mas não, o babaca dessa história mesmo É o Bryce Até porque foi ele que espalhou a foto da Hannah Lá no escorregador Então ele já era o babaca desse começo Mas a gente não percebia assim Com certeza e com clareza A partir do episódio 9 A gente percebe Que idiota Aquele Justin é outro babaca Porque deixou o cara estuprar A namorada dele não fez nada Depois ele deu a desculpa Porque é porque Ai, o amigo dele tem dinheiro E sempre ajudou ele Deu dinheiro pra ele Gente, o gato tá meando, meu Deus E daí sempre deu dinheiro pra ele Ajudou ele E pagou não sei o que lá pra ele Ah, me poupe Isso daí não é desculpa não Tipo, então tá O cara te ajuda com algumas coisas Em relação financeira E daí você deixa estuprar A sua namorada Me poupe, né E daí eu imagino a Hannah Vendo aquilo Porque quando eu fiquei assistindo Aquilo daqui Eu fiquei assim, ó E tipo, meu Deus Imagina a menina trancada no armário Vendo tudo isso Então isso já foi um dos motivos fortes E daí no episódio 12 Meu Deus do céu Foi assim o auge Pra mim ficar com nojo Desse personagem Com uma raiva desse cara Que foi quando ele estuprou a Hannah E eu fiquei assim Meu Deus do céu E aí depois o cara que trabalhava na escola O conselheiro lá Falou assim Meu, você falou que não queria? Você falou não? Você falou para? Ela não Não falei Mas tipo assim Eu imagino a situação da menina ali Não tinha ninguém pra salvar ela Ela falando não Ou falando para E ia adiantar? A menina simplesmente ficou quieta Ela ficou em choque Ela já falou, né Que ela já se sentiu como se Ela já estivesse morta ali Outra coisa é o personagem do Clay Gente, que raiva daquele menino Porque ele é muito sonzinho, né E ele não vai falar Hannah, eu gosto de você Vem cá, fica comigo Por favor, sou diferente dos outros caras Não Ele é som Se ele deixa a coisa levar E sim, isso acontece muito no colegial Eu já vivenciei isso Como o próprio Clay percebeu Se ele tivesse Indo ficar com a Hannah Tipo, se ele tivesse tomado iniciativa Talvez ele teria salvo a vida dela Porque ela estaria bem Estaria com ele Poderia estar feliz, né E não, ele deixou passar E acabou com que a menina Ficou se sentindo sozinha Porque não, ela não tinha amigos Ela não tinha ninguém Ali para poder contar, sabe Então, sei lá É uma série forte Que a gente começa a perceber Os personagens que tiveram culpa real E tipo, ai, que dó dessa menina, sabe Ela não tinha um amigo Ela não tinha ninguém para conversar E ai, é um negócio assim, sério Eu chorei muito A partir do episódio 9 Eu comecei a chorar E eu chorava assim Eu me sentia na série, né Tava até ridícula O jeito que eu tava chorando A própria Selena Gomez Que é a produtora da série Ela quer uma segunda temporada E não teve um segundo livro Mas o autor do livro falou Que poderia ter sim Uma segunda temporada, né Que poderia ser bacana Até porque Nesse último episódio Deixou muitos pontos soltos, né E que eu acho que sim Poderia ter uma segunda temporada Para dar continuidade nisso Que é tipo, por exemplo O Alex Vocês viram que falou Que o Alex Deu um tiro na própria cabeça dele E tipo, o que aconteceu? Ele morreu? Ele não morreu? E os pais da menina Entregou os áudios lá O que que deu? Eles começaram a escutar o áudio Mas eles entregaram Para a polícia O Bryce foi preso Então tem bastante coisas Que eu acho sim Que poderia ter uma segunda temporada Não com 13 episódios Eu acho que com menos Mas eu acho que seria legal Sim, para mostrar O que aconteceu Com esses outros personagens Claro que a gente fica pensando Meu, mas sem a Hannah Uma temporada sem ela, né Porque não vai ter mais ela narrando Porque já acabou as fitas e tal Mas não sei Eles poderiam pensar Numa forma de conseguir Incluir ela ali Na história E o gatinho Continua gritando Mas o que que você quer, meu filho? Ele vai pular E vai balançar tudo Então eu acho que sim Poderia ter uma segunda temporada Para dar continuidade Para esses outros personagens Eu acho que talvez Seria legal sim Porque eu fiquei curiosa Eu quero saber O que aconteceu com eles, né Muitos pontos Ficaram soltos ali Mas ao todo Eu amei essa série Eu recomendo para vocês Assistam sim Porque é muito boa E é muito séria E trata assuntos Que a gente se vê até, né Sobre bullying No colegial e tal Então são assuntos Que a gente meio que Se enxerga ali Ou a gente já viu Uma situação parecida Já viu alguém fazendo isso No colégio Então é isso Até o próximo vídeo E tchau 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 Tchau